Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Max MinionHox e eu tô tendo uma chuva de comentários nesses últimos dias, eu faço lives de Warcraft 3 e simplesmente o melhor jogador do mundo de Warcraft 3 andou passando por duas polêmicas nos últimos dias e eu pensei a princípio lá, acho que não vai precisar fazer vídeo, né, porque primeiro foi uma, depois a outra daí o pessoal começou a embolar o que que tava acontecendo, não conseguiu entender, começou a misturar as coisas vieram perguntar e eu falei, não, vamos fazer um vídeo explicando sobre o que que tem acontecido com o Rap foram duas coisas grandes que aconteceram a respeito dele nesses últimos dias e eu vou explicar uma por uma pra vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu pedir pro pessoal do YouTube, então deixa o like, se inscreve no canal sempre estamos fazendo vídeos sobre RTS e de Warcraft 3 também mas hoje vamos começar falando sobre o assunto do começo da semana uma bomba que pegou muita gente do Warcraft 3 aí e que vai impactar diretamente no mundial de Warcraft 3 que vai acontecer em agosto o Rap não vai jogar o mundial de Warcraft 3 primeiro fato que foi aí revelado no dia 6 de julho, no começo aí da semana a Back to Warcraft avisou que o Rap não jogará o mundial de Warcraft 3 que vai acontecer lá na Alemanha, né? a BIM Sports World Series, também conhecida como Rawaland pela comunidade é o maior campeonato que nós temos, eu chamo ele de mundial da comunidade de Warcraft 3 porque reúne os melhores jogadores de todo mundo então os jogadores vão pra tentar competir e tem jogadores que se classificam e ganham tudo pago, né? eles ganham tudo pago, hospedagem, comida, viagem, tudo esses jogadores passaram pelas seletivas online e o Rap foi um dos classificados ele, juntamente o de Starbuck, do DICE passaram na seletiva do ocidente e lá na Ásia, o que passou foi o Fortitude, o Colorful e o Focus, tá? então esses seis já ganharam vaga, com tudo pago, viagem, com tudo pago até a Alemanha só que o Rap revelou que não vai poder jogar o mundial por questão de visto o visto dele foi negado para ir até a Alemanha, tá? então a própria Back to Warcraft fez um vídeo inteiro explicando como foi o processo, que eles tentaram mandar carta tentaram pedir pelo visa de esportes, né? pelo visto de esportes que tem na Alemanha nada deu certo, tá? então foram até conversar com o advogado e esse advogado falou que vários russos estão tendo vistos negados consideravelmente nesses últimos tempos talvez por questões políticas, né? a Rússia está em guerra com a Ucrânia há algum tempo então pode ter alguns assuntos políticos ali envolvidos no meio mas o fato, para o que nos interessa no Warcraft 3 é que o Rap não vai poder jogar e isso abriu uma lacuna, né? pô, o Rap não vai jogar o DICE, que é um outro russo, conseguiu o visto, né? o Rap não, mas o DICE sim não sei qual foi o processo, o Rap não deu detalhes sobre isso nem a Back to Warcraft deu detalhes simplesmente não autorizaram então a Back to Warcraft teve que procurar um substituto, né? então eles falaram, pô lá na seletiva, como o Rap não vai conseguir o mais perto era o Hulk o Hulk ficou aqui em quarto lugar, aí na seletiva ofereceram para o Hulk e o Hulk teria o mesmo problema, né? ele teria que fazer o processo de visto talvez levaria várias semanas e não estaria a tempo talvez esse resultado para o Mundial então eles pensaram, ah talvez o Francis, talvez o James o Francis já vai para o evento o James também isso daí é uma novidade bem interessante para nós aí do Warcraft 3 vai ter um chileno e vai ter brasileiro também no Mundial eles vão tentar a vaga presencial esse é um outro detalhe e vai ter aí seis vagas pela Open Breast por uma seletiva presencial alguns dias antes então esses jogadores já vão para lá então eles ofereceram para o quarto lugar da Asia e o Sok aceitou por isso que aconteceu essa primeira grande treta aí de algumas semanas atrás o que o Rapp avisou que não poderia jogar o Mundial de Warcraft 3 e o Sok, né? fez aí, convidaram ele e falou eu posso e eu vou então teve essa troca, né? o Rapp não vai jogar o Mundial e o Sok entrará no lugar dele isso abre aí uma vastidão de polêmicas nesses últimos tempos aí tem galera celebrando tem galera triste tem galera que não vai assistir porque o Rapp não está lá tem galera que vai acompanhar mas acha que não vai ser tão legal por mim isso daí é um outro assunto que eu não quero opinar porque o assunto de hoje é o Rapp o Rapp se meteu em uma segunda polêmica nos últimos tempos, tá? esse foi o primeiro problema e eu espero que você tenha explicado, tá? esse foi o primeiro lá do começo da semana só que nos últimos dias o Rapp também foi banido da W3 Champions pra quem não conhece a W3 Champions é a plataforma feita pela comunidade de várias temporadas tem os melhores jogadores do mundo tem servidores por todo o planeta e a galera sempre está jogando por aqui o Rapp, ele sempre sempre e eu digo qualquer temporada que você pegar aqui o Rapp sempre está com os top 3 contas da W3 Champions tá? o Rapp sempre foi o maior MMR e sempre dominou esse servidor e consideravelmente já há muitos e muitos anos tem um comportamento do Rapp que ele acaba deixando partidas contra oponentes em que ele não gosta de jogar contra ou ele não gosta do servidor ou ele tem alguma inimizade por qualquer que seja o problema ele teve já há muito tempo o costume de deixar partidas em questão de em pouco tempo ele simplesmente deixava aquela partida né? deixa eu ver se eu acho alguma partida ó, por exemplo contra o X-Lord que é um excelente exemplo tá? e não me levem ao lado errado isso aqui é feito pra vários jogadores vários jogadores do cenário competitivo fazem isso mas o Rapp é um caso a parte porque como ele tem o maior MMR do Warcraft 3 o impacto disso é gigantesco por quê? o Rapp ele não joga contra o X-Lord não me perguntem porquê ele tem algumas inimizades não joga contra o Blade que já teve é... problemas com ele não joga contra alguns servidores coreanos por exemplo por causa do servidor não joga contra alguns jogadores da América por causa do servidor não gosta de jogar com mais de 100 DMs isso já é um caso histórico de muitos e muitos anos desde o lançamento do reforge da chegada da W3 Champions ele não opta por jogar em algumas condições isso não seria um problema né? se não fosse o caso de por exemplo o X-Lord levar 15 DMMR toda vez que encontra o Rapp o Rapp se recusa a jogar com ele entregava o jogo e o X-Lord começava a subir absurdamente no ranking da W3 Champions e esse ranking é utilizado para várias coisas se você dá uma olhada o X-Lord está com 2622 DMMR todas as vitórias contra o Rapp foram somando 15, 15, 15 DMMR e se você olhar por exemplo quando ele ganha contra qualquer outro jogador é 5 DMMR 2 5 se ele cai contra o Rapp é 15 é tipo 3 vitórias normais contra um jogador ali de 2200 2400 isso se chama na categoria da W3 Champions manipulação de ranking ladder manipulation que eles dizem e isso está contra as regras da W3 Champions tá? isso está contra as regras e como eu falei não é só o Rapp que faz isso mas o Rapp é um dos caras mais impactantes porque ele sempre tem o maior MMR então sempre é muita MMR para o jogador e consistentemente está ganhando MMR ali na ranked o Hitman já fez isso o Lin já fez isso deixa eu ver se eu acho o Lin aqui mas ele também já fez isso então nesses últimos dias esses 3 jogadores acabaram sendo banidos mas isso não veio sem vários alertas nos últimos anos tá? o pessoal comentou a gente está monitorando a gente está condenando as pessoas que fazem isso se continuar a gente vai banir o Rapp começou a mudar os comportamentos dele mas mesmo assim continuou a entregar jogos a diferença é que ele jogava jogava 2, 3 minutos entregava todas as unidades e deixava a partida tá? então qual foi a solução da W3 Champions? beleza a gente já está alertando vocês há anos lá no Mundial do ano passado na Alemanha o pessoal da W3 Champions já estava falando falou assim cara eu puxei o Hitman eu puxei o Rapp para falar ó isso aqui está sendo está sendo ruim está sendo errado e eles não deram muita bola agora começou a ação começou a ação e estão banindo rápido né foi o ban de um dia como um alerta se continuar o ban vai ser maior e esse Norsen um fofarão sabe Norsen valeu pela rádio e é muito importante que eles parem de fazer isso porque W3 Champions tem as finais da temporada a cada 3, 4 meses os melhores jogadores da ranqueada disputam o maior campeonato online que nós temos na comunidade o MMR é usado para seed em campeonatos então se por exemplo X Lord for na seletiva do mundial ele vai ganhar uma excelente seed evitar um monte de jogador para tentar ganhar a vaga lá no mundial da Alemanha então eles usam o MMR como parâmetro para muita coisa e ficar entregando jogos contra jogadores específicos vai fazer com que tenha aquela inconsistência entre eles então é por isso que aconteceu o Ban o Rap parou de ter esse comportamento nos últimos tempos depois o Ban ele continuou jogando jogou contra o Blade jogou pelo visto foi uma partida ali né então ele parou de ter esse comportamento e provavelmente não terá consequências tão grandes muito embora né contra o X Lord ele jogou ali para um Dreadlord que não é muito costume mas nesses últimos dias nós temos aí esse comportamento que agora o pessoal está um pouquinho mais atento né então foram esses dois pontos desses últimos dias que realmente chamaram muito a atenção por conta disso tá então teve a impossibilidade do Rap de não poder jogar o Mundial e teve o Ban na W3 Champions que foi alguns dias depois então eu espero que tenha explicado para todos vocês o que foi que aconteceu o Rap foi banido eles não podem jogar o Mundial o que está acontecendo foram dois eventos separados e agora espero ter explicado para vocês tá se vocês tiverem qualquer dúvida deixem aí nos comentários eu explico no que eu souber né por exemplo detalhes do visto eu não sei eu estava tentando procurar a lista de regra da W3 Champions mas não estava disponível mas há tempos eu lembro que já tinha essa regra contra manipulação de ranking que agora finalmente foi botada em prática tem vários comportamentos que não são tolerados dentro da W3 Champions lá no Discord da W3 Champions você confere tudo você pode reportar os jogadores você pode conversar com os demais membros da comunidade e discutir sobre isso só que é tudo em inglês tá então você pode entrar lá na W3 Champions vou deixar o link na descrição caso você queira encontrar todos esses posts aí envolvendo tudo com relação ao ban quem é banido quem não é porque é report tudo tá lá no Discord tá bom espero que eu tenha explicado deixado mais claro aí pra vocês e que não tenha mais dúvidas sobre isso infelizmente não teremos o rap no Mundial mas isso não vai tirar o brilho do Mundial eu vou fazer a cobertura completa do Mundial pra vocês aqui no canal e Pato vai estar lá outros brasileiros também estarão lá e eu vou cobrir tudo que eu consegui deles aí nesse evento tá bom um grande abraço vejo vocês nos próximos vídeos e fui